Música Bem gente, resumo o dia seguinte do que foi feito no primeiro, no segundo dia no caso do projeto Os alunos deram uma limpeza na caixa, fizeram uma TPA, trocaram água até aqui mais ou menos Limparam o filtro, toda a parte do filtro, limparam aqui dentro também Aqui também os alunos começaram a lixar ali para reformar a caixa Eles estão arrumando toda essa caixa aqui, organizando, tirando e limpando o que tem para fazer Isso daqui o aluno acabou colocando sabão na hora de limpar Então estou tendo que tirar esse sabão aí, vou deixar de molho, trocando água todo dia E aí eu trouxe uma outra manta para poder colocar Certo? Então da caixa d'água foi feito o que? Eles limparam toda a parte, colocamos também mídia biológica ali dentro Eu trouxe dois baldes de mídia biológica e as alunas lavaram e colocaram lá dentro Para reforçar a biologia do lago O professor de química fez o teste todo com a água da caixa A água está toda equilibrada, deu nitrito tudo zerado, tudo certinho Ou seja, ela está aciclada, tudo bonitinho Só que quando a gente mexer, ela vai desequilibrar de novo quando juntar as duas caixas Então ele vai acompanhar isso daí nos próximos dias, certo? Então é isso, essa parte aqui foi feita a limpeza, a manutenção Não podamos as plantas ainda, só tirou as plantas de superfície Que estava lotado de novo, dessas plantinhas aqui de superfície Tiramos elas, mas as outras plantas estamos deixando crescer Para usar como muda para quando fizer para esse lado aqui, certo? Então a parte do lago é isso que foi feito Quando eu vejo você dança, eu digo, olá, 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 olá